Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pediu o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição, boa sorte a todos. Sem dólar aí, né, o Selin falou, coloca lá, abre butcher. Vamos lá então, mano, sem dólinho de butcher aí, e vamos ver se dá bom. Deve uma faquinha pra gente, uma que eu conformo de uma headline, tudo aqui já é god. Mano, mas tá vindo só esse R8 aqui, né, velho? Aí também não, velho. Ó, headline, qualquer headline aqui, essa desert, essa M4 pode dar profit. Tudo aqui pode dar profit, tirando essa R8, essa CZ. Se bem que essa CZ, ela pode vir até 10 dólares, agora que eu lembrei disso. É vendo o estado, essa CZ, ela vem até 10 dólares. A única coisa que não pode dar profit aqui, de jeito nenhum, nem se vir nova de fábrica, que está aqui, é essa R8, cara. Eu acho, o RS tudo pode dar profit. A desert aí pode vir até 65 dólares, até 560 dólares, né? Pra quem achou aquele vídeo lá da desert mais cara do mundo. Dragon Lore, meu Deus do céu, já pensou? Headline de 11 dólares, tá bom, dobrou o preço da caixa, mas até agora está dando ruim pra gente, cara. Eu achei que vai pegar uma Tukum Farm de uma Hot Rod ou uma faquinha, ou uma Bloodsport, né? Ó, desertzinha aí, pode variar de preço pra caramba. Eita, 364. Vamos ver o que vem pra gente aí, o que que vem. Ah, R8 não, mano. Passa pra Bloodsport, passa pro Bloodsport. Não gosto desse R8, cara. R8! Cara, esse R8 tá seguindo a gente, meu Deus do céu, velho. Ó, cara, Cold seria muito God, mas passou pra Bloodsport. Sem PC ela tá vindo barata, ela pode vir caro sem PC aí, né? A gente acha que é 22 dólares, se não me engano, que é o preço máximo que eu já tirei ela. E agora tá dando ruim, pessoal. Agora tá dando ruim, nada legal, velho. Dobrei de 1 em 1 aqui, porque ele só tinha 100 dólares. Por que vocês estavam vendo o saldo dessa caixa aqui? Vamos ver aqui o que vem pra gente, velho. Cezezinha, 10 dólares, Cezezê? É, veio o mais barato possível. Oitano de guerra. Ih, eu acho que vai dar ruim, mano. Tô sentindo um prejuízo gigantesco, hein, cara. Se não viu uma faca. Ou uma cor de red, alguma coisa do tipo. Veio a cor de red. Pode vir 50 dólares agora. E veio 18. Tá bom, pagou 4 caixas ali. Tá bom. 3 caixas e meia, né? Ah, mano. Mas é um cor de red e vem depois 3 R8, velho. É de quebrar o nariz, velho. Até vender esse R8 aqui. Nossa, CZ. Tá vendo a última caixa que vai dar pra gente abrir. Bloodsport, fica, fica, fica. Mano, se a gente contar o que a gente ganhou de CZ e de R8 aí, tá de brincadeira, velho. Mano, nós de 100 dólares fomos pra 53. Não deu nada legal essa caixa. É aquilo que eu falei, eu não gosto dessa caixa. Essa caixa aqui pra mim não é uma boa opção pra você abrir. Quando você postar, tem muita caixa melhor aí. E se quiser abrir uma, abre uma testa aí. Vai que você ganha uma Bloodsport. Vai que você ganha uma Code Red igual eu ganhei ali. Mas, de resto, mano, não recomendo não, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu não recomendo essa caixa. Vou fazer um contrato com tudo isso daqui de R8, CZ. Olha isso, velho. Tem uns 10 dólares de R8 aqui, tá ligado? Deu ruim. 11 dólares. Deu ruim. E o 13 dólares. Deu ruim. Vou finalizar aqui então, guys. Ficamos no prejuízo aqui com essa caixa da Buncher. Não deu bom. Esse foi mais um videozinho da Maratona aí, bem nice. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo junto. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de R$8 até R$500 preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com R$2.000 em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos.